E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games. Corre pessoal, mais um jogo grátis da Epic Games, bora lá? Mas eu nunca mais lembrado disso não. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, já no site da Epic Games aqui está Dark, Complete Edition. Muito bacana, hein? Vamos lá? É grátis, hein? É grátis. Show de bola. Ai, delícia. Dark contra o Starlight Lloyd. É um menino que se dá conta do fato que está em um pesadelo lúcido, incapaz de acordar. Lloyd terá que enfrentar seus medos e decifrar o significado do sonho, ó. Bacana, olha aí lá. Loucão. É, só bagunça. É isso aí. Vamos lá, vamos obter, né? Bora. Concordo. Fazer o pedido. Muito obrigado. Bacana, hein? É isso aí. É isso aí, pessoal. Dark, Complete Edition. Bacana, tá gratuito. A promoção termina dia 4 do 11, hein? De 2021, meio-dia. Lembrando, pessoal, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá dica. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. Epic Games. De todo o povo brasileiro.